Fala pessoal ligado no nosso canal aqui na nossa horta do agro nosso hoje nós vamos mostrar para vocês passo a passo como a gente planta na nossa horta para quem segue nós ontem teve o plantio das nossas mudas de alface lá no fundo eu rastei leitudinho aqui com a tobata essa parte da nossa roça você que não é inscrito se inscreve aí segue nós dá like no nosso vídeo e vem ver o nosso trabalho do dia a dia aqui na nossa horta hoje seu Zé canteirou tudo aqui deu um acabamento nos canteiros também ele jogou um calcário aqui né seu Zé agora tá misturando ali o calcário próximo passo um esterco de galinha por cima de todos os canteiros junto com o NPK 10 10 10 dá uma mexida depois manda as mudas para dentro esse é o nosso sistema aqui que a gente faz para plantar tanto a beterraba quanto alface também então acompanha com nós aí o nosso trabalho de hoje valeu seu Zé vai tomar conta aqui do escanteiro vou ficar na tobata lá no fundo também porque logo logo tem mais muda chegando aí para nós então o trabalho aqui não para nunca vem com nós o tobata abastecida agora vamos dar uma partida e fazer aquele escanteiro ali então vamos lá fazer para dar um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Acelera bem mesmo porque aí o mato tá muito duro, viu? Tá bom. E tem que passar aí montado assim do outro, assim ó, pra ficar bem o máximo. Tá, não precisa mexer não né? Não, agora tá bom. Tá bom né? Tá. Esse é o esterco seu Zé. Esse é o esterco. Agora vai cobrir o canteiro tudo com esterco. Cobrir e depois dar um reforço com o 1010 hein. Maravilha. Maravilha. Acabou. Vamos lá então jogar o 1010? Esse é o 1010 seu Zé? Esse é o 1010. Esse é o reforço. É um reforço na terra? Reforço é. A nossa terra aqui é bem tratada hein. Calcalhado, jogadubo, esterco. Esse aí é o último reforço. Depois é só plantar seu Zé? Esse é o último reforço. É só plantar. Seu Zé jogando ali o 1010, O último reforço. Depois é só plantar. Como hoje tem uma previsão de chuva, Seu Zé achou melhor nós plantar amanhã. Então amanhã nós jogamos essas mudas aqui para a terra. É melhor plantar quando está um pouco molhado seu Zé? É melhor plantar quando está meio úmido né? E ela facilita mais né? Meio úmido. Fica mais rápido né? Certo. Então é bom plantar quando a terra está meio úmida. Aí ele pega melhor a muda. E é isso aí pessoal. Esse foi o trabalho de hoje aqui no Agronosso. Na Horta do Agronosso. Sigam nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Pode pesquisar lá. Tem tudo de nós. Um abraço para vocês. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.